Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos deixar uma dica super útil para limpeza do fogão e também dos nossos paninhos que a gente usa na limpeza do fogão, né? Para apoiar as panelas quando vão ser areadas, que nós que temos esse costume, somos donas de casa, sabemos que esse paninho, quando limpa o fogão usando apenas o sabão detergente, a gordura ela impregna nesse pano e fica dificílimo para ser tirado, né? Temos que deixar de molho, além do cheiro fedido que fica o paninho Então, eu poderia, para fazer esse vídeo, usar um pano limpinho, novinho, porém, estou fazendo esse vídeo com o próprio pano que eu uso para limpar meu fogão, né? Que sujeira de cozinha, independente da casa, é a mesma. É gordura, pano engordurado, fedido, né? E fica bem babento, né? Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Como eu faço? Eu estou com o meu fogão aqui bem sujo, foi feito frituras, tem gordura, restinho de alimento. Se eu passar esse pano puro ou com detergente, o que vai acontecer? Acumular essa gordura aqui, ficar babento, cheio de gordura e fedido. Amanhã ele estará bem fedido. Então, como eu faço sempre, vou ensinar. Para resolver esse problema, eu deixo essa dica. Use vinagre de álcool. Antes de passar detergente, passar sabão, passar qualquer outro produto. Esse produto aqui é eficaz na cozinha. É nosso amigo fiel na limpeza, vinagre. Então, o que é que nós podemos fazer? A gente vira um pouquinho de vinagre com fogão ainda sujo. O primeiro passo que nós vamos fazer. Então, pega o paninho e vamos limpando. Vamos limpar toda a gordura. E o resultado. Não vai ter gordura no fogão e também no paninho. O paninho não tem gordura. vocês experimentem na sua casa, lá no seu fogão e depois vocês comentem nesse vídeo. Porque é difícil para eu mostrar que esse pano não tem gordura. Por quê? O vinagre, ele acaba com a gordura. Então, tirou a gordura. Deixou o fogão limpinho. Agora, nós podemos fazer a limpeza normalmente. Né? Usar o detergente, uma buchinha com outro produto. Ou, quando o fogão não está muito sujo, basta passar o vinagre e passar um paninho. Agora, só enxaguar esse paninho e está tudo bom. Uma dica muito simples, mas de grande utilidade. Então, pessoal, fica assim. Mas esse vídeo, essa dica útil para a nossa cozinha. E não se esqueçam de comentar, depois que vocês testarem, o vinagre na limpeza do fogão e, principalmente, para conservar o nosso paninho de limpar o fogão. Então, fica assim, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais!